De volta com o programa Opinião. E aí, refletiu ou não? Você é uma pessoa ciumenta? Vamos conferir a matéria e depois a gente volta aqui para os convidados. Muitas vezes ouvimos aquela frase, quem ama tem que sentir ciúmes. Mas será que isso é verdade? Muitos relacionamentos não andam muito bem ou já terminaram por causa destes sentimentos. E há até quem goste de provocá-los. Mas quem sente os ciúmes não sente nenhuma sensação nada agradável. Eu acho que ciúmes só torna a relação muito mais tensa, muito mais conflituosa. Acho que uma relação de confiança é muito mais saudável. Eu sim era ciumenta, mas hoje eu sei que ciúmes não levam a coisas boas. E sim, a gente tem que ser pessoas mais com amor, ter amor com as pessoas. Desconfiar demais das pessoas sem ter nada, né? Você cria uma situação que não existe por conta do ciúme. E você, é uma pessoa ciumenta? Também demais. Também já passou por alguma situação constrangedora por causa dos ciúmes? Não, constrangedora não, mas já acabam em relacionamentos por conta de ciúmes. Não, não. Eu espero ter fatos reais do ciúme para poder tomar uma atitude. Agir. Não porque eu acredito que o ciúme deve ser controlado. Para não ter problemas, acho que a gente tem que saber controlar, ter ciúmes na medida certa. Não, eu acredito que na medida certa, não exageradamente. Não muito. O meu ciúme, ele é mais... é um ciúme que eu guardo mais para mim, porque assim, me atrapalha muito o relacionamento. Eu acho. Conversamos com a psicóloga Ítala Daniela, que explicou até onde o ciúme pode chegar. Então, ciúmes. Eu acho que nesse contexto social em que estamos vivendo, né? Onde nós questionamos muito as nossas relações, o ciúme talvez seja um tema que se evidencie, né? A gente, eu estava, enquanto eu estava pensando sobre o ciúme, eu lembrava muito das redes sociais. Então, as redes sociais, elas têm favorecido essa questão do ciúme. E até onde vai? Eu acho que a primeira pergunta que nós devemos fazer nos nossos relacionamentos é quem eu sou diante do outro? Eu acho que todo ciúme, ele começa na nossa dúvida diante dos relacionamentos. Quando nós não sabemos quem somos diante do outro, a gente começa a provocar ciúme para saber ou para provar até que ponto o amor do outro está para com a gente. Então, até onde vai? Eu acho que até onde vai a nossa dúvida de quem somos. Eu acho que duvidar de quem somos nos faz provocar de algum modo ciúmes, né? Para que o outro olhe para a gente, para que o outro nos dê o feedback do que ele sente por nós. Hoje em dia as pessoas têm essa necessidade de ter que provocar ciúmes nas outras, porque quem provoca ciúme está numa situação, vamos dizer, confortável. Mas quem o sente, já não podemos dizer o mesmo. Eu nem sei se quem provoca está numa situação confortável, sabe? Porque às vezes provocar ciúme talvez seja essa tentativa de que o outro sinalize que você é importante para mim. E aí, quem está sendo provocado fica ruim na situação. E quem está provocando também é uma tentativa de que o outro lhe olhe, que o outro lhe reafirme enquanto pessoa. Então, numa sociedade onde nós estamos precisando nos reafirmar sempre, o ciúme se mostra como ímpeto. Quantas provocações de ciúme das redes sociais? Para que o outro diga o quão importante você é na vida dele. Então, talvez, nós estamos nesse contexto emergente, onde se o ciúme aparece como essa tentativa de me vincular com o outro, de que o outro nomeie o sentimento dele para comigo. Então, também não sei se quem provoca está tão seguro assim. Às vezes, também provocar é um modo de olhar para o outro e dizer assim, e aí, o que é que tu sente por mim? De testar o amor do outro para consigo. Então, vamos vivendo o nosso dia a dia. De preferência, com muito amor, carinho e respeito. Mas, sem ciúmes. E vocês aí no estúdio, são ciumentos? Com você, Rosimael. Eu acho que não é bem por aí, não é esse o caminho. Eu acho que... É, por favor. Não, traga aqui esse celular. Eu quero ver que você está falando com quem aí no WhatsApp. Quem é que você está falando aí? Esse Facebook. É assim mais ou menos ou não? Não, a gente acha que tudo exageradamente, demasiadamente, gera um problema. E o ciúme é raiz, realmente, de muitos crimes, de muitos problemas que se tem nas famílias, no lado. Tem que se ter um ponto de equilíbrio. Amor é uma construção constante. Então, eu não sou a favor do ciúme. Acho que tem que ter o zelo, o cuidado, o carinho. Mas, também, tem que ter o respeito, porque senão gera conflitos, né? Adelson, dizem que quando o celular do homem toca, o olho da mulher é acertado. É rápido. É instantâneo, né? É assim mesmo? Realmente. Agora, eu acho o seguinte. Eu, por exemplo, assumo. Eu sou ciumento. Agora, dentro, eu procuro manter o equilíbrio. Bom, e eu acho que o ciúme, ele faz parte da relação, porque eu vejo o ciúme... Quem tem ciúme é porque tem sentimento de posse. Eu vejo dessa forma. Agora, claro, tudo em demasia é prejudicial. Leandro Nilson, tem hora que o ciúme chega ao extremo. A gente já viu muitos casos de polícia por causa de ciúme. É, o ciúme não pode superar o amor, né? E quando supera, se torna obsessão, se torna quebra de relacionamento, quebra do respeito. Então, uma vida que se envolve, um relacionamento que é feito de ciúme, tarde a falhar ou tarde a ter problemas. Leandro Nilson, você, Rosemael, eu posso falar disso com propriedade, como repórter policial acompanha isso no dia a dia. Então, infelizmente, a gente tem visto, principalmente depois da ferramenta WhatsApp, depois das redes sociais, muitas mulheres têm sido vítimas de violência urbana, inclusive alguns casos acabam até em assassinatos. Então, claro, tudo isso é devido, acredito que, há doença ou até, muitas vezes, pessoas que não têm noção, que acabam cometendo loucuras lá fora e que isso vão trazer prejuízos ou trazem prejuízos para suas vidas pessoais. Muito bem. Olha, os servidores do Detran promoveram uma paralisação de oito dias e, após a nova Assembleia, eles decidiram continuar de braços cruzados. O repórter Edvaldo Magalhães esteve conferindo isso no centro da cidade e chegou à conclusão de que a paralisação está ocorrendo em todo o estado. Recife, Caruaru, Garanhuns, tudo parado. Petrolina está tudo parado. Então, resolveram cruzar os braços agora de vez. Não, piora isso no mês que nós nos preparamos para apagar o IPVA. De fato. Bem, está aí. Chegamos ao final do programa Opinião. Nós queremos agradecer a presença, desde já, dos meus convidados, o Diva Nilson, o Adielson. Foi um prazer tê-los aqui conosco. E um novo convite para estarem aqui em outras oportunidades já está feito, viu? Já está lançado. A você que nos assiste, o meu muito obrigado. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas, para formar a sua opinião e aprender, você veio aqui com a gente. Tenha um dia abençoado. E amanhã voltamos com mais um programa Opinião. Se Deus quiser.